A questão não se fecha do maior, general Lerianante Murható, já foi informada a situação de segurança da Ilaramba Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana. Lerianante, situação política, o Raxnei Ramoso, confusão, banhe parte, tamba e a situação, em Maideida, lança boatos no qualia tu ir, sirane, hacarac. E por último, situação política da Ilaramba, e daré banhe confusão, banhe parte. Agora, ato, banhe bem, talha, tem. Por exemplo, foi Natal, atama, petição para o tribunal, recursos, ato, queixa do Presidente da República, e depois, e coisa mais, indiferido, indiferido nem os problemas da ONU, indiferido, problemas da ONU, sem efeito, né? Sem efeito quer dizer que as tuas regras valam. Nem a cao, pelo menos, primeiro, a apelada mal o veterano, sir. Se a gente vê que a resistência não é a ematoma, há de vigilância. Há de matamos, tiramos nós, tamba, é a ematoma, a ematoma, a ematoma, a ematoma, a ematoma, a ematoma, a ematoma. A cá, subo, e tem a unidade. Se a gente não tem problema, a turamutu não se resolve. Político, sir, a Liga colhia barbara, a Liga sóram tum, sóram sai, a Liga lança boatos, diziam que é barbara que é timor, que é ilegal, e nem a reunião, nem a atuá lo colpe, e para o atuí, oi. A unha, ematoma, é a ematoma, a gente tem cuidado, tamba, e tem nação, a gente tem a ateta e vai vai, ematoma, e tari, o rango, e se. A unha, 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 Lerê-Russo, o cidadão roto tem que assentir o Estado que estabiliza o governo que desenvolve o Timor-Leste e o Bawén. Lerê-Russo continua pela liderança histórica, será que ele criou esse problema, mas tem que sair parte da solução para o problema na BIA. Lolita Cabral, Tito Livio, D.A.M.N.